Olá, eu sou a Estefania Gavina e esse é meu ateliê. Bem-vindos! A raiz do meu trabalho começa pelo encontro ou acaso que existe quando algo chega na minha mão. No meu deslocamento diário, tenho um olhar interessado por coisas que foram descartadas ou abandonadas. Sou uma arqueologista existencial, recolho e acumulo registros da existência humana e de sua intervenção sobre a natureza. Todo o meu trabalho começa e termina com pedaços de coisas, fragmentos que no meu olhar afetivo ganham valor e se transformam em relíquias. Meu processo artístico se dá na metamorfose desses fragmentos, de imagens ou objetos, para criar uma coisa nova. A história do ACHO, Arquivo, Coleções de Histórias Ordinárias, começa em 2014. Nessa época, eu estava fotografando casas que estavam sendo demolidas na cidade de Campinas. Nessas casas, eu conheci o catador de reciclados, Jotabé. Jotabé me alertou sobre a quantidade de fotografias que ele encontrava no lixo. E nesse momento, criamos uma parceria. Eu mostrei onde que eu morava, num prédio da cidade e falei para ele que ele poderia separar esse material para mim, que eu estaria interessada em fazer uma troca, compra e venda esse material. A partir desse momento, Jotabé e vários outros catadores reciclados começaram a colaborar com o projeto do Arquivo ACHO, que hoje tem aproximadamente mais de 20 mil fotografias, slides, filmes e negativos. E ele está aberto ao público, aberto a quem quiser pesquisar e trabalhar com esse material, a través de residências e de projetos e exposições. O Arquivo Coleções de Histórias Ordinárias se consolida em 2017 com a parceria da pesquisadora e curadora Fabiana Bruno. Com a pandemia de 2020, meu processo passou a ser a coleta e a fotografia das legumes e as flores que estavam no meu jardim. Essa série é muito diferente do que eu vinha fazendo, mas foi muito necessária. Uma reconciliação com a mãe terra, uma conexão que eu acho que muitos de nós percebemos nesse momento isolamento social. Espero que tenham gostado do meu trabalho. Esse aqui é o Ateliê Casa e vou deixar umas imagens com vocês de exposições e eventos que a gente está tendo aqui. Eu adoraria receber vocês aqui no Ateliê, porque a nossa intenção é juntar os artistas e o público em geral para ter reflexões e experiências em torno à arte. Muito obrigada, espero vocês. Acesse o nosso site www.ateliê-se.org.br Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto